Louvando e exaltando o nome do Senhor Creio eu que no terceiro dia de festa Não vai ser diferente do primeiro Do segundo, tanto no período da manhã, da tarde e da noite Por Deus está aqui Aleluia Abre teu coração para Ele E vamos todos juntos nesta noite adorar e agradecer O nome são do Senhor Pessoal é heredico de toda honra e toda glória Vamos louvar um índio Bastante conhecido da igreja Que fala sobre o mar Tempestade Quando o sol se põe a noite vem O medo que abate o coração de cada um E eu creio que nesta noite Deus vai te falar melhor do coração de cada um Amém? Deus vai te falar melhor do coração de cada um Amém? 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 Meu amigo Sinto mal Me subestira Tuma calma Me traz a dor Na praia Respirar E me faz Andar Sobre a salvação Tu é O Deus a minha Salvação Sinto meu corpo Minha paixão Minha canção E o Deus a meu Sobre a salvação Sinto memória Noite chegando é E o Deus a minha De quem vir a fé A desesperidade E a tua salvação É Eu adivino E o que você se arruma, te confundi na tua soma, Muitas a tua grã respirar, que me faz cantar, Tu me caçará. É o meu todo, minha paixão Minha canção e o meu amor 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 Aleluia 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 Pega o meu corpo que me abençalou Minha canção de onde eu contorou Pega o meu corpo que me abençalou Minha canção de onde eu contorou